Aqui estou Diante dos Teus olhos, meu Senhor Para Te confessar Toda a minha vida Bem sei Que tudo sabes, meu Senhor De todos os meus feitos E do meu coração Vem, Senhor Com o Teu Espírito Rehabita em mim Eu quero Te sentir, meu Senhor Vem, Senhor Com o Teu Espírito Rehabita em mim Quero ser um novo homem Eu quero Teu Espírito Aqui estou Diante dos Teus olhos, meu Senhor Quero Te confessar Toda a minha vida Bem sei Que tudo sabes, meu Senhor De todos os meus feitos E do meu coração Vem, Senhor Com o Teu Espírito Com o Teu Espírito Rehabita em mim Eu quero Te sentir, meu Senhor Vem, 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 Senhor Amém Amém